Na cruz morri por Ti, por Ti, ó pecador, Teu sangue a libertir, provando amargador. Na cruz a minha vida pus, no céu por isso vim, Nas trevas que chamei a luz, que fazes Tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá da luz, Em vão não permutei a glória pela cruz. Por Ti deixei no céu o meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, te desculpar, que fazes Tu por mim. Imensa foi a dor, que suportei por Ti. Não pode abrir maior, a erra sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei, pra Ti salvar assim. Na punição da eterna lei, que fazes Tu por mim. Não pode abrir maior, a erra sucumbir.